Foi até o que você falou, internet tá aí A gente tá submisso a isso E não tem desculpa pra você não tentar, tá ligado? Tem a Paraná Mas eu tenho talento, velho Mas eu sou vergonhoso, é igual eu falo A vergonha A vergonha, ela é um muro Ela é um muro gigante Na frente do seu talento E pra você conseguir alcançar Pra você conseguir perder essa vergonha Você vai ter que subir esse muro, aos poucos Não adianta você querer Ah, você tem que perder Não, mano, não é assim Não adianta você Tem gente que chega Pô, você tem que perder a vergonha Não é assim, não é Tipo, vai perder a vergonha Tem um dia pro outro, né Como que você perde a vergonha? Praticando o ato, tá ligado? Porque eu quero ser cantor Como é que eu vou perder a vergonha? No público, né? Cantando, né? Cantando com o público Ainda mais quando a vergonha e o medo se juntam, né? Pois é E a mente vira um... O medo te cega É o medo de fazer feio É o medo de ser criticado É a vergonha que você tem, tá ligado? Então isso tudo é igual um jogo Você vai passando por fase Você perde o medo Sim Aí você vai ter que perder a vergonha E você vai ter que criar A... A... Tipo, você já gosta do bagulho, tá ligado? Você gosta de cantar Você gosta Então você tem que começar a amar Entendeu? Você fazendo com amor A chance de fluir é maior Vou pegar uma cerveja Porque é, mano E... Essa ideia que você falou, mano E... Realmente, tipo assim Às vezes A gente acha Eu não tô bom nisso Tá ligado? Aí às vezes Muita gente Muita gente Desanima, tá ligado? Desanima Perto do sucesso É, pô Pô, mano Se você tá pecando nisso aqui Se você não é bom nisso aqui Corre atrás Corre atrás pra você poder Ser bom nisso, tá ligado? É igual, por exemplo Igual canto, mano Porque tem tom que chega lá, né, mano Lá em cima Que de primeira Não vai Você tem que treinar bastante Eu no começo Eu não tenho tom Que eu alcanço hoje Que foi com o prato Que eu não conseguia, pô Eu lutava Eu forçava Ficava chateado comigo mesmo Forçava pra tentar E não conseguia e tal Como é que eu consegui? Praticando Praticando, né, mano? Vendo pessoas que já sabiam Escutando pessoas Que já passaram por isso, tá ligado? Não adianta você Querer caminhar com suas pernas Sozinho no começo Tem que procurar um guia, tá ligado? Tem que ter, mano Tem que ter um guia Porque, tipo Pessoas que já passaram Por situações semelhantes, né? Que já sabem o que vai acontecer Já sabem como superar aquilo e tal Que é o quê? Meu pai, meu tio, minha mãe Que já passaram por várias paradas na música, entendeu? Então, tipo É uma escola, pô É uma escola Ah, mas eu não tenho essas pessoas que Que Eu não tenho essas pessoas que me ajudam Eu não tenho essas pessoas que me guiam, pá Não precisa, pô Tá ligado? Olha na internet Olha vídeo na internet Olha vídeo aula, olha tudo É Ah, eu tô com dificuldade pra chegar em certo tom Vamos chegar em um certo tom Nossa, né, mano Eu viagem nessas paradas Tudo tem na internet Eu aprendi a tocar violão sozinho Caralho Sozinho, autodidata mesmo, mano Mas como é que foi o processo, mano? Pra você aprender, assim Peguei o violão Primeiro de tudo Vontade Uhum Segundo Talento Sim Se você tem vontade Mas você não tem talento É, vai Sua garra vai Sua garra vai Suprir É igual eu falo Coçar, né Talentoso O esforçado Vence o talentoso O esforçado Vence o talentoso Quando o talentoso Não se esforça, tá ligado? Isso é uma parada real O esforçado Vence o talentoso Quando o talentoso Não se esforça Porque o cara acha que já tem talento Acho que ele precisa E o esforçado Vê que não tem talento Vê que precisa E consegue vencer o talentoso Então isso é É o que foi assim que eu comecei Tipo, cria muito Tá ligado? Cria muito E aí foi Pá, bota a bandidinha aqui Bota a bandidinha aqui Vem uma música Vem outra Vem outra E hoje estamos aí